46%. Esse é o percentual de aumento no salário do prefeito Bruno Covas, que o próprio Bruno Covas sancionou. Estou falando de um aumento salarial de R$ 25 mil, uma cotia já significativa, para R$ 35 mil. R$ 10 mil de aumento numa canetada. Esse é o valor que o prefeito resolveu dar de presente natal para si mesmo. Ele vai dizer, ah não, vou deixar para o ano que vem, vou receber depois da pandemia. Mentira! Sancionou o aumento de salário durante a pandemia e gera efeito cascata. Gerou o aumento do salário dos secretários, gera o aumento do salário dos diretores, gera o aumento do teto salarial na cidade de São Paulo, o que gera, por consequência, aumento no salário de todo serviço público. E eu já tenho recebido pessoas falando, não, mas o servidor não tem reajuste, não sei o que lá, tem que aumentar. Mentira! Estamos numa pandemia. Empresários estão em um calvário, não sabem se vão fechar a conta no final do mês. O empregado está perdendo emprego, as pessoas estão perdendo emprego por conta da crise econômica que a gente está passando. Enquanto isso, o Bruno Covas vive alienado da realidade, com o apoio da Câmara de São Paulo, que aumentou o próprio salário do prefeito no final do ano passado. Óbvio que não dá para ficar calado com isso. Óbvio que eu não poderia ficar quieto com isso. Hoje é meu primeiro dia de mandato e a minha primeira atitude foi processar o prefeito Bruno Covas por isso. Entrei como ação popular hoje para barrar o aumento de 46% do salário do prefeito Bruno Covas e barrar o aumento do salário dos demais servidores. Estamos em uma crise financeira. Todo mundo está apertando o cinto, todo mundo está economizando, todo mundo está pondo a mão dentro do bolso e segurando. Afinal de contas, as pessoas estão ficando desempregadas. É normal que você, que paga a conta do funcionalismo público, não tenha aumento salarial, enquanto o prefeito quer ganhar uma verdadeira fortuna, ganhar inclusive acima do salário do presidente da República. Processei Bruno Covas e agora eu faço um apelo a você. Me ajude a barrar o aumento do salário do prefeito Bruno Covas. Compartilhe esse vídeo ao máximo. A gente tem que fazer as pessoas saberem o que está acontecendo e saberem que tem uma ação na justiça. Me ajudem a pressionar o judiciário, pressionar o próprio Bruno Covas para que essa medida recue. Para mostrar para o prefeito, para mostrar para o judiciário que nós não queremos pagar a conta da irresponsabilidade e da imoralidade do prefeito Bruno Covas.